Dando sequência no nosso telejornal, agora nós vamos falar de um projeto lá em Campo Grande, porque já está em funcionamento o primeiro trecho do corredor sudoeste do transporte coletivo nas ruas da capital. Foram seis anos de espera. Os terminais de embarque e desembarque que começaram a ser construídos em 2016 já estão funcionando normalmente na Rua Brilhante. O repórter Gerson Ossoff foi lá e traz mais informações. Ao todo, foram instalados cinco novos terminais na Rua Brilhante, uma das vias mais movimentadas de Campo Grande. Os novos pontos de embarque e desembarque fazem parte de um projeto de mobilidade urbana da Prefeitura da capital, desenvolvido para reduzir em até 25% o tempo médio do trajeto dos ônibus entre os bairros e o centro da cidade. O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima, comenta a diferença entre os novos pontos de embarque e desembarque projetados à esquerda da via e os antigos pontos que ficavam nas calçadas. A diferença é que isso aqui são corredores. Você tem faixas exclusivas para o ônibus, você tem estações de embarque e desembarque maiores, que são aproximadamente 40, 50 metros, onde você põe coberturas modulares na medida que você vai aumentando o número de passageiros. Elas são mais distantes umas das outras justamente para isso, porque o ônibus ganha velocidade média ao longo do trecho. Além de ele não ter que disputar o trânsito, ele tem estações mais longas. Então você consegue ganhar velocidade média do ônibus e fica mais atrativo para o passageiro. Porque quando você vende uma passagem para o passageiro, na verdade você está vendendo tempo para ele. Se você conseguir aumentar a velocidade média, você reduz a viagem dele de 45 minutos para 25 minutos, 30 minutos. Então ele ganhou 15 minutos de ida, 15 minutos de volta, que ele pode usar esse tempo dele para qualquer coisa que ele quiser. Esse aqui é o primeiro dos 16 terminais que estão sendo implantados nas ruas de Campo Grande. E essa reformulação dos corredores do transporte coletivo está dividindo opiniões entre motoristas e usuários. Foi uma boa, né? Porque aí para, se as paradinhas vêm direto de um ponto no outro, beneficia bem. Péssimo, péssimo porque é muito perigoso. Porque hoje os motoristas não têm segurança nenhuma, eles não respeitam a finalização. E a gente vai pegando a idade, né? Qualquer coisinha acontece o acidente. Até a gente que no meio mesmo é um doido de lá, ainda quebra tudo isso aqui. Eu gostaria muito que faltasse o ponto que era de antes. Olha, eu acho que é ideal, porque tem necessidade de ter a via do ônibus, né? Então a gente tem que respeitar e obedecer, fim de papo. Ficou ruim porque o pessoal já não respeita muito as leis de trânsito. E aí tem os que estacionam aqui do lado, tá certo que estão colocando placa agora, deve melhorar. Tem os que param aqui do lado, o ônibus para ali no ponto atrás, aí os carros que estão atrás já tem que entrar. Às vezes entra, pode acontecer alguma coisa. Eu acredito que isso aqui ficou, para a circulação do trânsito ficou pior. A Agetran calcula que 21 mil passageiros devem usar todos os dias o novo corredor de ônibus da Rua Brilhante. E serão feitas campanhas educativas, como explica o diretor-presidente da agência. A gente vai trabalhar com campanhas educativas, né? Para melhorar ainda mais essa comunicação com o usuário principalmente, mas também com o motorista, que é o do transporte individual, para que ele sempre favoreça o transporte coletivo. Esse ponto é um ponto totalmente seguro. Você pode ver que todas as estações estão sempre localizadas num cruzamento, todo local semaforizado, com semáforo para PDS, botoeira, inclusive para deficientes visuais. Ou seja, você tem toda a segurança, guarda e rei nas laterais. Então, assim, faça o que tem que fazer. Atravesse sempre na faixa, aguarde o tempo semafórico, você vai ter total segurança para entrar e sair desse ponto de ônibus.